Meu nome é Edson e também estou aí fortalecendo o movimento contra a corrupção, aonde faremos amanhã aqui no Ralf, aqui no Ralf, mostra aqui um pouco aqui, nessa praça aqui, perto do campo do Mogi, né, e passamos por aqui e vimos que tem bastante caco de vidro, aí nós catamos aqui eu, a minha esposa, as minhas crianças, tiramos aqui o mais grosso, mas ainda tem caco de vidro, então um alerta aí pra todos, pra que venham o calçado, porque o que deu pra gente tirar, a gente tirou, mas ainda tem um pouco, tá pequeno, ainda acabou ficando um pouco ainda, tá bom? Tome bastante cuidado, então traga sua garrafinha d'água e vem participar com a gente, você e toda a sua família, convida todo mundo aí pra poder estar participando aí, contra o movimento contra a corrupção, aonde vamos fazer uma carreata aqui, e vamos nos reunir aqui amanhã a partir das 8 horas, e sairemos em carreata pelas ruas da cidade, provavelmente a partir das 9 horas. Traga a vela também, porque no final a gente vai estar acendendo as velas aí, pra homenagear as pessoas aí que infelizmente morreram por conta da corrupção. Forte abraço!